Olá meninas, vamos conhecer o brechó da dona Conceição? Ela é um encanto de pessoa, esse brechó é na casa dela, olha só que gracinha! Já na entrada tem essa camisa toda de renda aí, olha só que linda! E quem é novo por aqui no canal, já se inscreve para receber as notificações, tá bom? Compartilha esse vídeo com as suas amigas e quem já está por aqui sempre, deixe seu like e seu comentário esperto aqui embaixo, tá bom? Olha só quantas peças maravilhosas tem no brechó da dona Conceição! Peças de R$1, R$3 e R$5, tá bom? Então a maioria das peças são R$1. Olha cada peça maravilhosa! Vou deixar vocês também curtir as peças aí, não vou falar muito. Curtam a musiquinha aí e as peças, tá bom? Algum detalhe eu vou falando por aqui. Ela tem uma infinidade de camisas brancas aí, bastante blusinhas brancas bem bonitinhas aí, tá bom? Em bom estado, por apenas R$1. Olha só essas blusinhas brancas aí, com o estado que elas estão, que gracinha! Alguém lembra da marca Richards de camisas? Essas peças que eu estou mostrando são apenas R$1, tá bom? Olha que vestido maravilhoso na cor coral, tamanhos grandes, tamanho G! Esse colete também é maravilhoso, todo forrado, os botões forrados no cinza, bem elegante! E aí E aí E aí E aí E olha só o que eu achei no brechó da dona Conceição Uma peça Zara Olha só, só precisa de um papo bolinhas, né? Mas a peça por inteiro ela tá bem em bom estado Dona Zara aí, chegando aí pra vocês Meninas, os endereços dos brechós ficam na descrição dos vídeos, tá bom? Pra quem não sabe aonde é a descrição dos vídeos Fica ao lado do título do vídeo Ao lado do título, ao lado direito, tem uma setinha preta Você clica em cima que você vai ver todos os endereços embaixo de todos os vídeos E o contato dos brechós, tá bom? Olha essa peça que linda Essa também eu amei esse vestido Esse tecido é muito bonito, ele é bem encorpado Olha que bonito Tem o xadrez aí Tem bastante peças aí pra você aproveitar Pro verão aí, bastante pecinhas Fresquinhas pro verão Olha só essa blusinha aqui, gracinha Ela é muito linda Uma cor coral Olha só que estampa maravilhosa Olha essa blusa de renda também Olha que graça Que bonita, né? Pra você ir pra uma praia Ou você usar como uma terceira peça Eu estou mostrando os brechós da cidade de Itanhaém, tá bom? Litoral sul paulista E pra quem pergunta sobre os envios A maioria dos brechós da minha cidade não faz envios Porque aqui vende muito Geralmente os brechós que fazem envios São os que vendem menos Porque eles tem tempo de ir no correio, etc Mas os brechós daqui, como vendem muito As donas não tem nem tempo de sair pra fazer envio, entendeu? Então é por isso Se tiver escrito na descrição embaixo Que faz envio É porque faz Se não estiver escrito Que faz envio É porque não faz Tá bom, meninas? Então fica de olho Na descrição do vídeo Olha só que peça maravilhosa Olha que gracinha Essa blusinha do Mickey Um real essa peça Tem umas peças vintage aí também Como essa blusinha aí é bem vintage Várias blusinhas pro verão Com umas estampas até modernas Tem umas estampas aí que eu vejo Que tá bem atual Que eu vejo nas lojas Entendeu? Então por isso que eu mostro E olha só que peça maravilhosa Olha essa blusa Que linda E que diferente A peça rosa Que sempre tem uma peça rosa Nos meus vídeos Essa daí é a peça rosa da vez Tem essa blusinha aí Pra copa aí Ainda tá tendo jogos da copa aí Quem quiser uma blusinha amarela E uma verde, né? Que eu acabei de mostrar também Lembrando que a gente mora na praia aqui Então essas roupas usam o ano inteiro, tá bom? Por isso que tem bastante pecinhas de verão Olha só esse tecido Eu achei uma graça essa cor Parece uma toalha de mesa, não parece? É uma gracinha Mas eu achei ela muito linda Olha cada peça maravilhosa Pra você usar como uma terceira peça Essas peças de chifão Que é um tecido transparente Você coloca uma regatinha por baixo E fica um look bem despojado Ela tem também essa bancada Cheia de peças aí De shorts, blusinhas, calças Muitas peças aí Bastante peças mesmo Pra você garimpar Bastante calças jeans aí As calças Depende do estado que tá a peça As melhores são 5 reais E as mais simples de 1 real, tá bom? Essa calçadinha está em estado de nova Olha que calçadinha Essa calçadinha é linda Olha que bonita Ela tem uma barrinha flare Ela é bem azul É um jeans diferente Eu gostei dessa peça Tem os jeans destroyed aí Que eu gosto bastante De uma calça destroyed aí também Calça da Biotipo Eu gostei dessa barrinha dela aí Olha só a lavagem dessa calça Ela é da Bivke Tamanhos grandes também Eu gostei bastante dessa peça Olha só quanta blusinha Essa blusa eu achei Parece uma pintura Ela parece uma pintura Esse tecido Essa estampa Eu amei Essa eu comprei pra mim E vocês lembram dessa moda Que fizeram? Desenharam a calça jeans na Lycra? Vocês lembram disso? Olha só Eu achei uma peça lá Eu acho super engraçada Essa peça Como que pode fazer a estampa do jeans Na Lycra Ela tem umas saias Em perfeito estado Essa saia é muito linda É que ela tá amassada Mas ela é muito linda Ela é tudo em viscose Tem um forro Ela é muito bonita Essa saia Pra quem gosta de saias Ela tem bastante saias Tá bom? Pra quem gosta de uma saia longuete Uma saia Modelo aquelas Que é tipo secretária Que vai até o joelho Ela tem bastante saia social Essa é bem bonita Essa preta E essa? Esse xadrez Como não amar? É sobre isso meninas Olha que peça maravilhosa Que gracinha Esse xadrez Tá com tudo Tá usando bastante agora Deixe a sua opinião Que você tá achando Das peças da dona Conceição Peças de um real Olha essa saia em camuça Olha que peça linda Você compraria uma peça dessa Por um real? Olha essa saia De animal print De veludo Se você tá assistindo o vídeo Até aqui Coloca aí Eu usaria essas peças Deixe o seu comentário aqui Interage com o vídeo Coloca aí Eu usaria essas peças O seu comentário É muito importante Pra eu saber Qual é o gosto Das minhas inscritas Aí o que elas gostam De ver Ou não Pra mim tá colocando Aqui o que vocês gostam De ver Então dependendo Dos comentários Eu vou trazendo O que vocês mais gostam Olha só essa saia De paetê Animal print também Você usaria? Lembrando que eu vou mostrando Do que tá mais fácil Do que tá mais fácil O que tá mais fácil De pegar e de mostrar Tá bom meninas? Então o que tá mais Chamando a atenção É o que eu pego pra mostrar As gravatas aí Olha cada gravata bonita Olha uma peça da Zara Olha essa peça da Zara Que maravilhosa Toda em crochê E esse tecido floral Olha só Que peça linda Você usaria? Se tiver algum descosturadinho Alguma coisa É só você dar um pontinho Que a peça fica perfeita Em estado de novo Esses coletes aí São infantis Infanto juvenil Eu achei uma graça Por 3 reais apenas Olha só Estão em estado de novo Pra quem gosta de um colete Pra menino aí Pro frio Já vai comprando Tem duas peças aí Essa jaqueta também Com essa cor bem nude Ela é bem básica Olha só Que quentinha Onde você vai encontrar Uma jaqueta dessa Por 3 ou 5 reais? Olha só As aplicações Que tem nessa camisa Gente Olha que camisa mais linda Ela é de uma cor mostarda Olha que perfeita Essa peça Eu amei Pra quem gosta De bordado Bordado não Aplicações Olha essa blusinha De lã Que gracinha Esse tom de azul Um azul bem bonito Bastante camisa Estampada aí Pra todos os gostos Tá bom? Eu achei esse macacão Bem bonito Parece fogo A cor dele Esse vestido Eu achei ele interessante Parece que ele foi costurado Sabe? Feito em casa Assim Por alguma costureira Não é de loja E esse daí Também bem bonito Essa cor Tem vários vestidos Tamanho G Olha só Essa peça Da Shalder Que bonita, né? Uma marca aí Uma marca bem conhecida São peças caras Esse macaquinho Também é perfeito Todo insetinho Com esse detalhe De tule no ombro Olha só Que gracinha Essa peça Eu também amei É um tecido Mais antigo Vintage Mas olha que estampa linda Tem essa blusinha Rosé Toda bordada Olha só O bordado Dessa blusinha E olha esse vestido Da marca Lely Blanc Uma marca muito famosa Muito conhecida Esse vestido Por apenas 5 reais Olha que vestido Maravilhoso Ele é bem encorpado Um tecido bem pesado Pensa no vestido pesado Esse eu comprei pra mim Porque eu amei ele Olha que vestido Bem estruturado Olha que lindo Aí ele tava com uma manchinha Mas eu lavei E ficou perfeito O zíper também tá perfeito Funcionando bem Eu amei Olha esse vestido Branco bordado Que lindo Ele é bem bonito De tecido bem encorpado Também Essa blusinha De lurex Com brilho Olha que graça E essa cor Tá bem alta Essa blusa Eu achei ela bem linda Ela parece um linho Ela é de boa qualidade Um tecido muito bom Uma cor nude Ela é bem bonita Uma camisa social Uma blusinha social Pra quem gosta Com botões Essa estampa Eu achei maravilhosa Essa cor Eu amo esse tom de azul Essa peça é muito linda Olha só Que gracinha Achei esse coletinho Achei esse coletinho Com esses botões Eu gostei desses botões Olha que lindo Tem bastante blazer Aí Essa camisa também Eu achei ela bem linda Com essas aplicações Olha que aplicações lindas E ela é bem branquinha Olha que linda Com tecido bem fluido Ela é uma graça A blusinha Que eu falei Que eu mostrei De lurex Olha que linda Com mais detalhes Ela é muito bonita Essa cor Esse colete É tamanhos grandes Todo de camussa marrom Ele é muito lindo Aí tem os blazers Bastante blazer Risca de giz No tom de cinza Com recorte arredondado Olha que lindo Todo bem estruturado Com ombreiras Esse rosa Ele é lindo também Olha só Que gracinha Ele é perfeito Quem está procurando Um blazer rosa Já encontrou Na dona Conceição Aí é uma infinidade De camisas aí Mostrei só por cima Para vocês verem A quantidade que tem Essa camisa azul Também é bem bonita Olha só Essa riscadinha Também Muito linda Também Os blazers Daí preto Camisa masculina E tem bastante Aí vai de você ir lá E garimpar pessoalmente Eu só mostro por alto Assim o que tem E alguma peça Que é mais fácil De mostrar Tá bom Mas quem quer Dar uma olhada Com detalhes Faz uma visita No brechó Dona Conceição O endereço Vai ficar na descrição Do vídeo Aqui Olha só Esse blazer Olha só A estampa Desse blazer A gramatura Desse tecido Eu mostro mais rápido Assim Para vocês verem Bastante peças Porque se eu for mostrar Poucas peças Dá para mostrar Fazer um vídeo mais curto E mostrar menos peças Com mais detalhes Tá bom Bastante blusinha De um real Na bancada Ah eu amei Esse crop de rosa Olha que gracinha Por apenas um real Olha que fofo Ele é lindo E esse vestido Meninas Vocês não tem noção Do que é esse vestido Olha só Que vestido maravilhoso Olha como ele é lindo Todo de renda Ele tem umas mangas Assim por cima De renda Com esse zíper Olha que fofo Que lindo Ele é maravilhoso Esse pretinho Também todo em renda Também perfeito Também Uma graça Olha cada vestido Preto que ela tem Olha esse Com aplicações Olha que lindo Esse é de malha Bastante peças É de chifão compartilhe esse vídeo com as suas amigas faça uma visita aos brechós da minha cidade entre em contato com as donas dos brechós o endereço está aqui na descrição do vídeo como eu falei já olha só essas últimas pecinhas aí que gracinha essa saia essa saia é muito linda é sobre isso meninas brechó é vida tem como não amar um brechó imagina você comprar essas peças por 1 real 3 reais, 5 reais você sai com uma sacola cheia de roupas para você usar o ano todo e aqui no final do vídeo vai ficar os cards dos meus outros vídeos para vocês assistirem clique em cima e assistam os vídeos que vocês não viram ainda e para quem já viu todos os vídeos até a próxima meninas tem como não amar? brechó é vida é sobre isso meninas fiquem com Deus e obrigado até aqui